Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao meu canal Moisés Leal, iniciando aqui mais um vídeo. Hoje, na cidade de João Pessoa, nasceu assim, ó, chovendo, uma melhoradazinha no clima, né, porque ultimamente tá muito quente. E a tropa tá ali, ó. A senhora tá ali na porta, não sabe se sai, se fica ali, ó, Dona Filó tá lá no poleirinho dela, e Dona Rebaixada tá onde? Dona Rebaixada tá tomando uma chuvinha por aí. Então é desse jeito. O irmão tá tudo aí, se escondendo aí. Esse aranha já pegou um pouco de chuva, mas resolveu se abrigar. E é isso aí, ó, já. Tá da chuva, rapaz, você não fica doente. E é desse jeito, o dia hoje é assim. Não é isso, é desse jeito. Eu vim fazer esse vídeo aqui, compartilhar com você. Nossa tropa tá ali, abrigada, já comeram. Eles não tão querendo muito andar, não. Não querem ficar, pegar chuva, não. Mas é isso aí. Hoje tá assim. E hoje é mais pra eles ficarem ali dentro do que saírem. Eu vim gravar aqui um pouco, mostrar pra você, compartilhar o clima. Porque na nossa cidade, faz tanta chuva. Né? E é isso aí. Eepa, parece que ele tá amadurecendo. Esse cachinho de banana aí, logo, logo, tem que cortar ele. É isso aí, pessoal. Cacho de banana enorme. Tem que tá mais de cem banana nesse cacho aí. É isso aí. Tem que tá assim, ó. Maravilha. A chuvinha fina. Não sei se dá pra você ver aí, mas tá caindo lá a vinhazinha fininha aí. Esse tipo de chuva, é uma chuva que molha bastante. Porque é uma chuva contínua, né? Muitas vezes aquela chuva grossa, aquela enxurrada, ela não molha muito não. Mas essa chuva assim, fininha, continuada, isso molha o solo. Isso é bom pras plantações. Melhor do que aquela enxurrada pesada. Logo, logo, aí tem cana aí pra chupar. A turma tá tudo ali entucada, como diz a história. Não quero sair. Vou mostrar aqui um pouco pra você. Agradecer a você aí que é inscrito no canal. Se não é inscrito, se inscreve, compartilha. Vai estar nos ajudando. Isso é importante. Certo? Importante aí para nós. É isso aí, pessoal. Desse jeito. A turma ali tá meio com preguiça de sair. Né? Olha isso aí, ó. E aí, rapaz. O que é que o senhor tá fazendo aí, ó? Vai pra dentro, vá. Vai pra dentro. Esse é o famoso senhor, hein? E aí, camaradinha. O que tá todo molhado já? Tá chamando as galinhas pra sair, mas já não quer não. E na rebaixada tá lá em cima. O que é que faz ali? Já botaram o ovo já hoje? Deixa eu ver, conferir se tem algum ovinho ali já. Já tem, ó. Lá dentro daquela bacia tem um ovozinho lá. E é assim. Todo dia, elas botam, cada uma bota um ovinho aí. O trabalho dela é esse. Não sei quem foi que botou. Ih, sei. Porque eu olhei de longe. O ovo de dona Filó é maior. Depois eu vou dar uma conferida qual foi aqui. Já fez o seu trabalho já hoje. Eita, pessoal. Olha isso aí. Eita, tá ruim pra vocês hoje aí, né? Ei, nega. Sai daí. Tá com preguiça de encarar a chuvinha, né? Vai dar uma voltinha, vai. Olha, pessoal. A importância de... Quando a gente criar algum tipo de animal, né? Sempre ter um lugarzinho pra eles. Por simples que seja. Né? Uma galinha, um boi, um cavalo. Ter um abrigo, né? Ó. Tempo desse aí, de chuva. O bichinho, né? Eles andam. Como o senhorém tá ali fora. O senhorém tá ali, ó. Assim, parando ali embaixo do pé de banana. Mas se a chuva engrossar, ele corre pra ali. Então, a importância. E quando a gente for criar qualquer tipo de... De animal, de bichinho, A gente ter o cantinho dele certo pra eles. Ok. Pega uma época assim de chuva. Ele fica no cantinho dele abrigado, né? Não sofre com a ação do tempo. Né? Do calor, do... Da chuva. Isso é importante. Então, tá ali. Ela não quer sair. Resolver ficar ali mesmo dentro. É um direito dela. Tá certo. Pode ficar aí. A dona... Dona... Dona Filó já é mais corajosa. Já andou. Tá ali. Por ali, senhorém. Senhorém, tá com frio. Eita, vai estar com frio. Tá com frio, senhorém. Hein, senhorém. Bom, mandar, senhoré. Tu tá com frio escondido aí debaixo desse pé de banana. A palha da banana, ela serve como... Uma sombrinha. Tá ali debaixo do lado da chuva. Poxa, gente. Não aguenta frio não, camarada. Uma chuvinha dessa aí. Então, é isso aí, pessoal. Maravilha. O dia hoje aqui pra nós. Venceu assim. Estava precisando, né? Nessa região aqui, região nordeste. Vem muito seca, muito quente. Quando dá uma chuvadinha assim, é bom. Eu quero fazer uma observação. Nós estamos no meio de maio, né? Eu me lembro que quando eu era criança... Já foi há alguns tempos. Já foi há alguns tempos já. Aí, o meio de maio, essa época do ano, chovia muito. Praticamente, tinha ano que chovia os 30 dias do mês. Aquele mês todinho era de chuva. Mas foi passando o tempo. As coisas foram mudando. E hoje? Nós estamos, o quê? Dia 17. Então, eu tenho certeza se é 17 ou é 18 de maio. Mas... Pouco tem chovido. Pelo menos aqui, né? Aqui na minha região onde eu estou. Quer dizer, as coisas mudaram. Antigamente, o inverno não era certo. Mas as coisas vão mudando, né? E é assim. Olha ali. A dona rebaixada está dando um show dela ali. Está dando um show. Não sei se... O que ela está vendo ali, ou está sentindo, ou está achando. E dando aqueles gritos ali. O que está acontecendo aí? Ela está ali, olha. Ela não quer sair, não. Resolveu ficar ali. E dali não sai. Acho que ela está querendo pôr. Não é, senhorém? Então, pessoal. É assim. Vejo simples. Mostrando aqui um pouco do meu dia a dia. Meus bichinhos. Está aqui. Senhorém. Dona Filó. Eles estão querendo dar uma voltinha para o time. Mas o tempo não está muito bom para eles. E aí, senhorém? Como é que você está, senhorém? Seu arém, dona Filóide e dona Rebaixada. E é isso aí. Quem gosta de criação, galinha, de animais. Hoje eu só tenho esses três. Que é seu arém, dona Filóide e dona Rebaixada. Mas, quando eu morava no interior, meu pai criava muitos animais. Porco, galinha, boi, carvalho. Sempre ele gostava de mexer com essas coisas. Mas aqui, não. Não tem muito espaço para estar criando esses bichos, não. Tem só esses três aí. Tem esses três e está bom. Quem sabe? Tem um espaço maior. Depois a gente vai aumentar. Mas é isso aí, olha. Dona Filóide está dando show dela ali. Não sei porquê. Escandalosa, né? Escandalosa. Ali. E é isso. Ela está olhando o ovo e gritando. A praia, pessoal. E presa é palha de Dona Filóide. E é isso aí, pai. Então, é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal. Compartilha o nosso vídeo. Vai estar nos ajudando. E a sua inscrição aí é importante para o nosso trabalho. Olha aí, rapaz. Tanto, tanto para vocês irem. Vocês vão para aí. E aí. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo. Resolvi só atualizar vocês aí. Nunca mais tinha... Quer dizer, nunca mais não. Já faz um dia que eu não estou postando vídeo aqui. Eu vim postar isso aqui. Atualizar para vocês. Graças a Deus. Está tudo bem por aqui. Espero que com você aí também esteja tudo ótimo, né? Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando. Está aí. Mostrando para você essa paisagem, essa natureza. Clima de hoje aí, ó. Céu nubrado, chuvinha fininha. Né? E é isso aí. Nós vamos encerrar o nosso vídeo aqui. Desta forma aí. O bichinho está por ali. Não queria andar muito hoje. Mas é isso aí. Um abraço para você. Deus continue nos abençoando, nos ajudando. Tá certo? E... Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.